Continua a caça ao homem na região de Errou, no sudeste de França, para encontrar um agressor suspeito de matar uma funcionária de uma casa de repouso para religiosos em Montferry-sur-Lesse, uma instituição para homens e mulheres religiosos pertencentes à Sociedade das Missões Africanas. A pista de ato terrorista não está afastada após a França ter sido atingida desde há dois anos por uma onda sem precedentes de ataques jihadistas que causaram 238 mortos, incluindo um padre assassinado durante a missa no final de julho em Saint-Etienne de Rouvray, perto de Juan. Ontem à noite, um indivíduo encapuzado, armado com uma faca e uma espingarda, invadiu as instalações, matou uma mulher, feriu outra e foi esta que conseguiu dar o alerta.